Gente, eu sei que a gente está com dinheiro curto e vai no supermercado e tem dois alhos lá, o roxo e o branco. Pelo amor de Deus, compre o roxo, porque o branco, você vai gastar cinco, seis dentes ao prato, porque o do roxo, dois dentes, você tempera com quatro dentes, dois para o feijão, dois para o arroz. Se é o branco, você vai pôr, vai fritar, o cheiro não vai, aí você põe mais alho e as caras que não tem prática, é onde o negócio desanda. Eu já deixo, quando eu vou cozinhar, os meus alhos de molho. Alho de molho? Nossa, esse é novo para mim. E está faltando ainda, já? Ou isso aí é um mero detalhe? Não, isso foi mero detalhe. Ah, de molho com casca, com tudo. Agora eu vou falar por quê. Porque quem não gosta de cozinhar, detesta ficar com o cheiro da mão. Essa dica é uma das mais importantes, pessoal. E para descascar, elas odeiam, porque sai aquele liquidinho do alho, ai, está grudando meus dedos. Então, o que acontece quando eu faço isso? Isso é de manhã. Eu já sei, pode deixar de manhã, já bota eles de molho. Pode deixar de manhã, porque depois é sábado, a gente pode aproveitar até para fazer chá. Chá, 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 para a gente estar resfriado. Baixa a pressão, gripe. Vem cá, vem cá, criatura. Pega uma, pega uma faquinha. Ó, olha, tá aqui o coisa, né? Ó como sai fácil. Então vê se é verdade, faça você. Tira um dedo. Tá. Descascar. Descascar aqui e puxa, sai rápido. Pronto. Como é que é? Tem que mostrar direito. Nossa, não precisa nem da faca agora. Muito bem. Olha aqui. Sai com a mão. Não precisa nem da faca. Não, olha aqui. Ele sai da casca facinho. Exatamente. Tira só a bundinha aqui. Só. Olha que beleza. Duas casas, menos o crostólico. Faz mais uma, você que não tem a manhã. Tá. Ó, tira a bundinha. Isso. Ó, primeiro eu tirei com a faca, agora eu puxo com a mão, sai tudo. Pronto. E não perde alho, não desperdiça um pedacinho de alho. Que perde às vezes no corte. Teca, essa eu aprendi. Nossa, muito bom. Acabei de aprender. Caramba, vai fazendo essas coisas, eu vou tirando aqui então. Então vamos pôr essas que ela já tá limpando pra temperar o feijão. Eu reparei que o alho seu tá brotando. Isso tem algum problema ou não? Não, não. Zero de problema. Zero. Não tem, é. Tem gente? Eu vou abrir esse aqui, tá? Já pra mostrar uma coisa. O pessoal tem cisma. Esse nem tá. Tem gente que tira esse verdinho. Pelo amor de Deus, gente. Não me façam isso. Isso aqui não tem nada estragado. Tá perdendo, né? É. Não tem nada a ver. Tá? Teca nunca comprou óleo branco, então. Só uma vez. Não, já comprei sim. Já comprei sim de precisar ir dentro de casa e ir parar num supermercado que não tinha o meu roxo. Eu tive que descascar meia dúzia pra fazer um feijão. Acaba ficando caro, então. Sai mais caro. Muito mais caro. Muito mais caro por causa do consumo. Chegou mais uma filha minha. Quem é? Oi, eu conheço, Jair. Eu já vi lá na internet. Ah, ele saca tudo? Não. Eu só pôs pra você. Tô adorando brincar disso aqui. Ele tá de casinha também, filha. Vamos continuar. Deixa eu fazer descascar alho até aqui. Assim, desesperado. Ela lava a mão pra ver. Descara esse caralho. Olha lá, ela tá lavando a mão. Só com água? Só. Pra provar que não tem com cheiro. Cheira agora. Já descasquei. Gente, não tem cheiro. Quer cheirar, amor? Quero, quero ver se é verdade. Nossa, você já é no perfume. Gente, amei. Nossa, minha filha vai adorar isso. Entendeu? Então acabou o problema de descascar alho. Só que a dona de casa que corre, que chega do trabalho e já vai fazer, ela tem que deixar de manhã o alho. Olha que lindo. Porque senão não dá tempo, né? Isso demora o quê? Pelo menos uma horinha, né? Não, não. Em dez minutos, daí você já consegue. Em dez minutos? Em dez minutos. Ah, dez minutos de molho já é o suficiente. Já é o suficiente pra você descamar o alho. Maravilha. Entendeu? Depois nós vamos chegar na cebola também. Calma. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.